Olá, meus amores, bem-vindo ao novo vídeo, ao nosso canal Idária Moreno, bem-vindo. Você que está conhecendo o nosso canal pela primeira vez, seja bem-vinda, bem-vindo. Aqui fala em Deus, amor, superação, família, plantas, natureza. Hoje o assunto que eu tenho para compartilhar com vocês, meus amores, é Maranta Leuconeura. Esse é o assunto de hoje. Mas este nome que eu citei agora é o nome científico da Maranta, mas ela é conhecida também como rezadeira, como pena de pavão. E por que rezadeira? Porque ela costuma fechar suas folhas. Ao entardecer, na hora que está entardecendo, ela fecha suas folhas, fecha suas folhas. E quando ela está precisando de rega também, ela fecha as folhas. As Marantas, sempre tem amores que me perguntam sobre a Maranta, sobre as Maranta. As Maranta, em geral, elas são de matas, de florestas tropicais. Esta aqui, conhecida também como sapito, como sapito. É um nome comum que conhece. Rezadeira, asa de pavão, sapito. Ela é de matas, de florestas, ela é de florestas tropicais brasileira nativa. Então, e todas elas gostam de sombra. De sombra, substrato bem úmido. Úmido, mas não encharcado, tá? Sempre úmido. Porque daí, se não, quando ela acontece de fechar suas folhas, geralmente é falta de rega. Mas também pode ser pulgões, fungos, bactérias. E é sempre muito bom você estar trocando substrato, tá sempre olhando suas folhas, né? Olhando. Mas a maior parte das suas folhas, assim, fechar, né? É falta de rega. Hoje nós estaremos trocando. Eu quero tirar essa aqui, ó. Porque ela enche os vasos. Aqui ela não está... Ela está em vaso pequeno. Eu estou achando que ela não está gostando muito desse vaso. Ela está demorando bastante formar. E eu quero hoje estar passando este vaso aqui para este vaso grandão aqui, ó. Grande, né? Que eu quero ela bem cheia, né? Ela pende, assim, tá? Ela é pendente, né? E nós vamos estar fazendo junto aqui, ó. Eu estou usando terra vegetal e aquele substrato pronto chamado carolina. Que é um substrato levinho, né? Ótimo. E ela tem bastante vermiculícula. Então, usei para que fique assim. Porque a nossa... As nossas marantas, elas amam substrato bem leve, tá? Bem leve, tá? Leve, úmido, mas não enxercado. É o sucesso para nossas marantas. Eu vou ter que fazer isso aqui, amores, ó. Porque eu preciso ver a proporção da sua raiz, né? Como que ela está. Ó, eu drenei o vaso com zupor, como este aqui também está drenado. Acontece aqui, ó. Minhas raízes voam profundamente e ela fica isso aqui. Mas eu vou retirar, tá? Vou estar retirando, ó. Tá? Ó, este aqui é broto, ó. Broto. Vou estar plantando depois em outro vaso, ó. Broto. Olha como que ela está de broto aqui. Bastante broto. Né? Mas eu vou estar hoje mudando de vaso. Ela está linda, 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 maravilhosa. Bem saudável, ó. As suas... Estou olhando aqui. E aí, você aproveita para estar olhando como está a nossa, né? Se não tem bactéria, se não tem fungo aqui. Aí, ó. É bom que você também joga... Nesse caso, você borrifa com água sanitária, água, detergente, tá? É muito importante para nossas plantas. Essa aqui, ela está saudável, ó. Tá? Se você ver... Ó, essa aqui soltou. Eu vou plantar depois num vaso menor, ó. Tá? Eu quero fazer, realmente, eu quero estar fazendo este vaso grandão aqui. Já enchi o vaso, né? Já enchi o vaso. De substrato que eu vou estar usando para o nosso prantil. Quero formar este vaso. Depois que este vasão aqui estiver formado, estarei compartilhando com você, tá? Mas, como que ele reagiu? Ele tem muitas... Tem muita muda pequena aqui, ó. Eu quero... Ele vai encher. Ele é um pouco pendente. Essa... Essa... Esse... Essa maranta aqui, ela é um pouco pendente. Ela pende, assim, ó. Tá? Fica muito linda. Quando o vaso formar, compartilhei com vocês. Para nós ver como está o nosso vaso. Isso aqui, depois, eu vou pegar um vaso menor e vou estar plantando. Eu vou... Esse aqui, ó. Tá limpando, tirando o excesso. E essa outra aqui, ó, como que ela está. Isso aqui, ó. É falta de mudança. Ela acontece aqui, ó. Né? Ó, viu? Ela não está tendo... Não está... Está precisando de ser replantada mesmo. Essa aqui, ó. Eu estou achando... Ela está aqui, ó. Mas aí... O que que acontece? Essa aqui, elas estão assim... Né? Ó. Ela precisa de espaço para desenvolver, para... Para pender, ó. Ela é pendente. Ela é pendente. Aqui, ela pegou um pouco de sol. Então, ela ficou assim. Isso significa, se ela está assim, nessa... Nesse tipo aqui, ó. Nessa proporção. Significa que precisa realmente de mudar. De mudança. Né? Então, eu vou estar mudando, passando para outro vaso. Eu quero que a nossa maranta prospere. Se desenvolve. Enche os vasos. Porque vaso fica lindo demais, né? Esse vaso todo cheio. Lindo, lindo, lindo. Ó. Aqui são mudinhas, tá? Ó como tá, ó. Por isso, ela não está desenvolvendo, né? As raízes, ó. O vaso pequeno. Que sempre, como eu costumo dizer, meus amores. Vaso pequeno. O tamanho do seu vaso. É o tamanho que as suas plantas ficam, né? Então, ela desenvolveu. De uma maneira assim, ó. Que chegou a alcançar, né? As suas raízes. Como o vaso é pequeno. As suas raízes alcançaram o usupor que estava, né? A adenagem do vaso. E aí, ela precisando, também aqui, indica a falta de nutrientes, tá? Falta de nutrientes, ó. De nutrição. Né? Então, eu vou estar mudando de vaso. E depois, conforme ela já vai desenvolvendo, a gente vai mudando novamente, ó. Tá? Então, não tem como desenvolver, porque o nosso vaso já se tornou um vaso pequeno pra ela. Então, desenvolveu. Quando eu plantei a muda. A muda pequena, né? Ela está desenvolvendo. A gente vê, ó, que tem bastante mudas. Tem bastante brotos, né? Broto interno, né? Mas ela precisa de mais espaço. Aí, o que acontece aqui, que eu aprendi hoje com elas? Que nós vamos ter que sempre estar mudando. Está mudando de vaso. Está sempre tirando, dividindo as mudas. Mudando, né? Pondo em vaso maior. Que ela precisa de espaço. Mas, com certeza, esse grandão, ela vai ter muito espaço pra ela se desenvolver. Viu? Então, ela precisa, ela está precisando, né? Se acontecer isso com a sua maranta, significa que ela está precisando de mudança. Mudança radical, que fala, né? Substrato, vaso, né? O vaso começou a ficar pequeno. Olha, muita raiz. Vou tirar o excesso da raiz pra poder plantar nesse vaso. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Pequenos detalhes que fazem a grande diferença nas nossas marantas. Né? Como sempre estou dizendo, meus amores, que estou sempre aprendendo com as plantas. Estou estudando, olhando, vendo, né? Olha, essa aqui, também estarei plantando ela em outro vaso, tá? Que a raiz está perfeita. Ela tem muitas folhas ainda, ó. Folha boa. Eu vou aproveitar, né? Aproveitar ela, ó. Prantar em outro vaso e cuidar para que ela fique bonita também. Ela recupera, né? Essa aqui está precisando de recuperação. Porque o vaso se tornou um vaso muito pequeno. Passou da hora da mudança, que eu não mudei, né? Então, aconteceu isso aqui. Aí, ó. O que significa aqui? Fiz uma mudança. Olha que bonitinha essa aqui, ó. Ficou perfeita, né? Aí, esperar ela quando eu ver que ela já está o vaso cheio. Aí, o vaso... Aí, o que que acontece, né? É o segredo, como eu disse, meus amores. Sempre estou dizendo, meus amores. O tamanho do seu vaso é o tamanho da sua planta. Então, se o vaso é pequeno, ela é uma planta de proporções grandiosas, de grandes toceiras, grandes, né? Então, o vaso é pequeno, elas ficam pequenas. Então, não tem como ela desenvolver, né? Como eu acabei de compartilhar com você, que ele ficou muita raiz, chegou a alcançar, né? O nosso drenagem, o zupor ficou assim, quer dizer, ela não tinha mais nutrientes, não tem mais espaço para a sua raiz se desenvolver. Então, a gente tem que sempre estar renovando nossas plantas, principalmente essas que dão toceira super grande, né? Então, por isso aconteceu. Uma raquinha vai brotar na hora que eu perceber agora que ela está já assim, né? Eu já ia mudando, mudando, colocando, plantando em vasos mais grandes, né? Essa aqui, por exemplo, depois eu vou estar plantando ela. Até num vaso do tamanho desse aqui, dá para mim fazer essa muda aqui, né? Olha que mudinha mais delicada, mais linda. Aí, até ela encher assim, para ser mudada, já ficou bastante bonita, né, meus amores? Eu disse, ó, esse aqui também plantar em um vasinho menor, né? Porque também a gente tem que ir plantando em vasos. Por exemplo, eu não posso pegar uma mudinha dessa e plantar num vaso grande, para ela, grandioso, como esse aqui, né? Porque aí não dá muito certo não, tá? Eu estou... Aí, então, nesse vaso aqui, ela não vai dar certo. Preciso de um vaso de pequeno corte para estar plantando, né? Agora, essa aqui, ó, né? Nesse vaso aqui, vai ter muito espaço para ela desenvolver. Tem mudas sensacionais brotos saindo. Aí, esse vaso enche, então, até ela encher para tornar, mudar. Porque quando encher esse vaso, aí eu vou obedecer, vai ver se ela está realmente, que ela tem que ficar todas assim, bonitas, né? Ou, ó, ela é pendente. Eu descobri que essa aqui, ela pende assim nos vasos, sabe? Ela cresce, enche e pende. Fica linda, magnífica, maravilhosa. Amores, é o que eu tenho hoje para compartilhar com você. Espero que você tenha amado o vídeo. Amado, gostado? Não esqueça de dar seu joinha. Interage comigo. Amo interagir com você. Toca a setinha embaixo do vídeo, do lado direito, para que você possa estar conhecendo um pouco mais sobre nossas plantas que eu estou falando sobre elas, tá bom? E fico com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Beijo no coração lindo. Tchau. 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 Tchau.